O plano de saneamento básico, são poucos municípios da Bahia que tem este plano. E o prefeito Assis nos deu essa incumbência de a gente cuidar não só do plano de saneamento básico, mas também da atualização do plano diretor de desenvolvimento urbano. O plano de saneamento básico trata de quatro vertentes importantes, que é a água potável, que é o esgotamento sanitário, que é o recolhimento dos resíduos sólidos, que a gente costuma chamar de lixo, e a drenagem fluvial. Então são esses quatro vertentes importantes e a gente vai construir o plano de saneamento básico de Conceição do Coité com a participação de toda a sociedade. Nós tivemos diversas reuniões, estamos contando com a ajuda do governo do estado, com diversos órgãos e secretarias do estado que estarão colaborando conosco, além do IBGE, que é do governo federal. Então nós vamos envolver toda a sociedade. Faremos evento nos cinco distritos do nosso município e aqui na sede, e quando o plano estiver todo pronto, com a nossa equipe técnica colaborando, nós estaremos apresentando isso para a Câmara, para que possa ser aprovado, discutido e aprovado na Câmara, para isso virar lei. Então é um assunto de extrema importância, os estudos comprovam que a cada real investido em saneamento básico, o município economiza quatro reais com saúde. Então é um assunto muito importante e mexe com a vida de todo cidadão coiterense. Aproveite e reforça, participe, construa conosco o plano de saneamento básico. Prefeitura de Conceição do Coité. Governo da gente.